E aí galera, beleza? João Toliveira trazendo mais um vídeo pra vocês. Olha, a gente vai limitar as carangueiras, daí eu tenho que gravar o vídeo limitando os animais, beleza? Eu não gravei realmente abrindo os insetos que comprei hoje aqui pra não tomar mais tempo, mas eu acabei comprando 3 mil grilos, acabei colocando eles todos aqui, beleza? Também comprei mais a caixinha de ovos, beleza? Isso ajuda pra caramba pra eles subir, a última vez eu não tava encontrando. Mas o rapaz que normalmente eu compro isso, ele vende também, então eu comprei. Então vem 20 por 10 dólares e eu comprei uns 20 só. Ah, mas tem 3 mil grilos aqui, até parece que não tem, mas eles estão todos escondidos. Aqui a gente tem nossas baratas dúbias, eu tenho aqui, elas estão comendo aqui. Essas aqui a gente tem uns 2 mil ainda delas, beleza? Estão aqui as pequenininhas, não utilizo nenhuma delas até agora. Aqui a gente tem as medianas que eu comprei hoje, tem 200 aqui. Nem parece que tem, estão todos escondidos agora. Alguns bichinhos aqui, eu esqueci como é que se chama esses aqui. Tem uns 50, 100 deles aqui. E temos mil teníbrios dos grandes aqui, que a gente vai utilizar também pra alimentar as caranguejeiras hoje, beleza? Então eu vou pegar aqui a caixinha, que a gente vai levar pra ali. A gente vai começar alimentando a nossa Black Palma Bomei. Ela fez aqui dias e agora, ele fez aqui dias e agora, essa semana passada. E é um macho, confirmado, beleza? Então eu vou soltar o grilo aqui. Esses grilos não são o que eu compro na loja, então são um pouquinho mais rápido. Pegou? Então eu vou um grilo só. Esse grilo aí foi do tamanho legal. E normalmente você pode dar teníbrio também. A razão que eu não dei agora, porque ela acabou de fazer aqui dias uma semana atrás. Algumas pessoas esperam duas semanas. Uma semana pra mim já está de boa. E só em caso que ela ainda esteja recuperando, eu dou um grilo. Porque o grilo meio que é bem molo, então bem fácil pra não machucar as carangueiras dela. Vou mostrar pra vocês mais de perto aqui. E temos a nossa Black Palma Bomei Slim, beleza? Esse aqui é um bebezinho ainda e eu tomara que seja fêmea, mas eu queria que fosse ao contrário. Queria que esse carinha aqui fosse a fêmea e esse aqui fosse o macho, beleza? Vou colocar o grilo aqui no lado de fora aqui e vamos ver se ela vem pegar rapidão. Eu sei que ela está com fome. Muito engraçado. Isso faz ficar um saco ao lado de fora. Olha o grilo saiu ao lado de fora. Aí, finalmente, depois de 5 minutos de vídeo aqui, ela pegou o grilo. Ou ele, né? Espero que seja uma menina. Vamos pra próxima agora. Tentar alimentar a nossa maculata agora. Colocar um grilo lá dentro. A maculata eu estarei mudando ela pra um terrário alto. Então, vou fazer um vídeo fazendo isso. Ah, ela pegou, não deu nem pra ver. Aqui a gente tem a nossa belíssima Apolopos SP Columbia, né? Pumpkin Patch. Vê se dá pra focar um pouquinho melhor aqui. Olha aqui a melhor coisa linda, hein? Estarei trocando depois de terrário também. Vamos colocar o grilo aqui pra ela comer. Tem que ir pra trás do grilo agora. Tem que ir pra trás do grilo agora. E eu vou alimentar as carangueiras maiores, tênibis, beleza? E eu gosto e não gosto ao mesmo tempo. Esses carinhas aqui são... Eles se movem o tempo todo. Eles não pulam nem nada. Então é um pouco mais fácil de alimentar. O ruim é que se a carangueira não pegar rapidamente, eles cavam, beleza? Só que o tapete vocês vão ver de vez em quando eles vão querer cavar. Então se ela não pegar, elas desaparecem no substrato. Então isso fica muito chato. Pegou. Não sei se isso aqui é realmente veneno ou foi do carinho. Vamos para a próxima agora. Aqui temos a nossa Tletalcade Wagens. Que fez aqui, diz, alguns... Talvez um mês atrás. E a gente vai alimentar um tênibis também pra ela. Nossa fêmea aqui, né? Vou colocar bem aqui na frente dela. E assim fica bem mais fácil. Não tem o que estar correndo atrás dos grilos pra lá pra capulão, pro lado de fora. Aqui, olha, a Sônia. Nossa grama Sola Rosset. Você pode ver, tá vendo? Eu tô com outro álcool de... O rosa lá em cima. Se eu botar mais pra esse lado, fica escuro. Se eu colocar pra esse lado aqui, vocês veem bastante o rosa. E com o sol, a luz do sol fica bem rosa mesmo. A gente vai colocar também um tênibis pra ela. Tem que trocar a água dela. Não tem água, mas tá vendo? Elas tem mania de colocar bastante, bastante substrato lá dentro pra ficar sujo. Vou colocar aqui. E ela pegou. Eu estarei montando um terrário pra ela também. Então assim que eu... Ajeitar o terrário ali do Eric. Depois eu vou concentrar um pouquinho nas caranguejeiras. E as minhas adultas, assim, elas tem espaço bastante, beleza? Mas eu estarei fazendo um terrário mais, tipo, assim que eu possa ver elas melhor. Black Pell, uma amore. Eu... Esperava fazer aqui, diz novamente, pra eu dar uma olhada. Tá vendo o que eu tô falando? Olha lá. Esperava fazer aqui, diz novamente, pra confirmar que é uma fêmea. Mas eu tô achando já que é uma fêmea. E é muito linda. Meu Deus do céu. O que é que é isso? Vou pegar logo o bicho aqui pra dar pra ela. E eu não limitei esses carinhas ainda, beleza? Eu acabei de colocar eles na veia, né? Que tá ali. De algumas... Como é que fala? De novo, esqueci agora. Tô um pouquinho com sono, não vou mentir. É... Cenouras. Mas o menino que... O rapaz que eu compro, beleza? Do Coast Feeders. Do East Coast Feeders. Ele faz um ótimo trabalho. Em alimentar eles todos. Então, a maioria das vezes... Não, a maioria das vezes. Quando eu compro eles com ele, eles já estão bem alimentados pra alimentar pros animais. Então, aquele líquido lá que a gente viu da... O moleque da Tritokate, a Bob Lawson, foi realmente desses carinhas aqui. Vamos pra próxima. Aqui a gente tem a nossa... Cromatopelma C.O.B. Cromatopelma C.O.B. Cromatopelma C.O.B. Ah... A alimentar também é um tênibreo pra ela. Essa garota eu tenho ela... Comprei ela no mesmo dia que eu comprei a P.Metálica. Vou colocar aqui pra ela aqui. Uma boa alimentação. Então, como eu falei... Tá vendo? Antes mesmo que eu coloquei não é veneno. Realmente é do tênibreo mesmo. Muito bem alimentado. Tamanho bastante legal. Essa caranguejira é muito linda. O fato é que... É... Não sei. Muitas pessoas ainda acham mais ainda... Essa espécie de caranguejira mais linda ainda quando ela é um sling. Quando ela é um sling, ela tem um abdômen como se fosse um tigre. Cor de tigre. E algumas... Nossa, as cores muito legais com laranja e azul, mas tipo em formato diferente. E quando elas crescem, elas ficam assim azul com um pouquinho de verde em cima. E o abdômen bastante laranja. Muito legal. Vamos pra próxima. Hoje, ó... Esse vídeo tá da hora. Tá muito legal. A alimentação dessas caranguejeiras. A única que a gente não viu direito foi a da maculata. Mas maculata a gente sempre é assim. Pelo menos a gente viu ela pegar o grilo. Fechar aqui e a gente vai pra próxima. Aqui a gente tem a nossa... Salmopeia Zermini, né? O ruim... O bom e o ruim. O bom é você colocar algo pra sua carangueja se esconder. Que ela se sente mais segura. Ela se esconde. O ruim é que você não vê ela muito, né? Se vocês tiveram a oportunidade de ver quando eu fiz o live lá no Instagram. Ela tava lá de fora. Isso foi de tarde quando eu fiz isso. E agora ela tá... Isso é uma boa indicação também que ela tá procurando comida, né? Então sei que ela tá com fome. Tava tudo tampado. Mas eu coloquei água pra ela. Molhei um pouco. Ela saiu pro lado de fora. Então... Ela não vai fazer o que diz. E sim, ela tá com fome. Eu vou colocar um teníbril aqui, ó. Tomara que a gente veja ela vindo pegar ele. Ele não tem como cavar lá pra baixo, por causa do tronco. Então ele vai chamar bastante atenção. Então quer dizer que a gente... Não quero comemorar ainda, mas a gente vai ver ela comendo. Já vem ela. Nossa, que carangueira linda. Queria que ela saia isso um pouquinho mais, mas... Ela passa o tempo todo escondida. Olha esse laranja. Mas é isso aí. É o pouquinho que a gente vai ver ela. Vamos pra próxima agora. Aqui a gente tem a nossa... Tera Força Stermine. Nossa GoLap Bird Eater. Bird Eater. E a gente vai colocar o teníbril aqui. A gente vai torcer muito, mas eu não acho. Porque ela sempre tá com fome. Pô, no começo a gente não teve essa história, né? Ela não comia aqui. Depois parou de comer. Daí não queria comer mais. E ficou nisso. Mas agora ela tá tranquila. Então, é... Não sei. Mas ela... Fiz um túnel pra ela. Acabou fazendo outro túnel ali. A gente vai colocar o teníbril ali. Provavelmente rapidão ela vai vir e vai pegar o teníbril. Eu queria muito colocar mais de perto pra vocês verem. Mas o flash não deixa. Então, essa é a única maneira que eu posso fazer esse vídeo aqui agora. Vou pegar a procura dos maiores aqui. Dos teníbril. Espere que ela não... Não cave rapidão. Não. Ela colocou a teia bem ali, mas ela não tá utilizando muito bem. Opa. Bora, bora, bora. Antes que ele escape. Sério, se eu vou deixar ele escapar. Então, o que vai acontecer agora é isso. Ele vai escapar. Ela não pegou. E... Ele vai ficar aí até ele virar um besouro. Normalmente, quando ele virar um besouro, ele vai ser pular de fora e eu posso retirar ele. Tem esse aqui. Tomara que ela pegue. Porque esse aqui é bastante legal o tamanho. Esse ela pegou. Agora eu tenho que ir atrás de outro aqui pra dar pra ela. Porque ela é uma menina grande de um só, não é nada. Já achei um aqui do tamanho bastante legal também. 3T níbrido. Grande. Porque ela é grande pra caramba. E ela tem muito pra crescer ainda. Tem uns terrários na loja agora, que eles baixaram de preço. Então, era 128. Baixou pra 95 dólares. Não estou em promoção. Nossa, ela foi atrás do outro ainda. Ó, ela achou. Ela tá tentando pegar, mas... Ó. Caraca, 4. Bom, aquele ali não vai virar besouro mais. Caramba, ela cavou e foi atrás dele. Bom, boa alimentação pra ela, né? Bom, a gente vai pra última carangueira nossa agora, que é a P-Metálica. Mas como eu tava falando, tem um terrário lá. Dois terrários bastante legais, beleza? Então, eu vou ver se eu pego um desses terrários, que custa 95 dólares. Então, eu tenho que esperar pro dia 21 agora. E se eu pegar... Bom, dia 21 é o dia que meu filho tá pra chegar. Então, provavelmente não vou ir lá comprar no dia que meu filho tá pra chegar, beleza? O terrário. Mas, pro fim do mês, eu vou ver se eu tenho como comprar esse terrário. E... Eu vou fazer esse terrário especialmente pra ela. Então, eu vou fazer bastante legal. É um pouquinho maior do que esse daqui. E vai ficar muito show. Vamos lá pra P-Metálica agora. P-Metálica também ali. Eu vou tentar dar o tenibrião de que ela faz esconder. Olha. Ah, com certeza. Eu acho que isso foi o melhor vídeo já da gente vendo as caranguejeiras comendo. E eu sei, eu gravei vários vídeos já com as caranguejeiras em geral comendo. Mas, assim, eu acho que foi um dos mais legais. Porque a gente viu todas as caranguejeiras comendo. Até a P-Metálica. A P-Metálica se esconde pra caramba. A gente nunca vê ela. E eu vou ter que esperar ela fazer ele ou ela fazer aqui disso novamente. Pra eu saber se é uma fêmea ou mágica. Então... Estou torcendo também pra que seja uma fêmea, né? Que legal. Bom, vou terminar o vídeo aqui, galera. Beleza? E amanhã eu tenho que alimentar os répteis. Tenho que alimentar eles de dia, né? Porque a maioria deles estão tudo dormindo agora. E daí eu serei colocando vídeo pra vocês. Mas fiquem espertos. Porque eu serei colocando vídeo que não vai ser tão longo assim. Pra vocês me ajudar a colocar nome nos animais, beleza? Então vários animais que eu estou sem nome. Que não tem nome. Então vocês vão me ajudar a colocar o nome nele. Estarei levando quatro nomes pro Instagram. Onde a galera vai voltar lá em qual eles preferem melhor. Então vocês vão participar bastante dos próximos vídeos. Mas é isso aí, galera. Obrigado pelo carinho, beleza? Estou na correria aqui. Mesmo que eu não estou trabalhando aí com o moleque. Chegando aqui há dez dias. E eu estou gravando o máximo possível. Já deixando tudo pronto. Porque em casa eu satisfei uma semana lá no hospital. Os vídeos já vão estar prontos pra vocês, beleza? Então é isso aí. Um abraço. Um beijo. Muita saúde. Muita paz. E vejo vocês em breve. Falou. Fui.